A gente consegue conviver bem com o consumo de carne? Isso é uma coisa que pode ser mantida ou, na tua opinião, é melhor tirar de vez? Tem várias questões, né? Você entra em questões ambientais, né? Que a gente sabe que, por exemplo, a maior parte dos gases de efeito estufa realmente são produzidos pelo consumo, pela agropecuária, né? Por vários fatores. Várias outras questões ambientais, por exemplo, a produção de agrotóxico. Primariamente, não é para a agricultura familiar. É para a agricultura de soja, é para a agricultura de grãos, que é para alimentar o quê? 80% dos grãos do mundo vão para alimentar o gado, vão para alimentar os animais de abate. Então, assim, quer acabar com 80%, sei lá, estou estimando, estou chutando, 80% dos agrotóxicos do mundo, começa a reduzir proteína animal. Entende? Porque o que acontece? A soja é muito melhor do que grama para engordar o gado. É proteica, é calórica. Não é um alimento do gado. Eles estão fazendo um animal vegetariano virar granívoro, que é um pássaro. Entende? Só pássaro come grão da natureza. Vaca não come soja. Mas eles trituram, fazem processos e botam na ração dela e aí engorda. E aí, para plantar monocultura de soja, precisa de muito agrotóxico para matar todas as vidas no solo. Portanto é que o agrotóxico é o quê? Herbicida, pesticida, fungicida, rodenticida. Mata toda a vida ali. E aí você tem uma plantação de soja por quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros. Que obviamente destrói o meio ambiente, destrói florestas. O agrotóxico vai parar na gente, vai parar nas vacas, vai parar em tudo que vive. Tem todo um prejuízo a nível de... Eu tenho uma palestra no TED Talks, que é o maior evento de palestra do mundo, que se chama Dieta do Éden. E eu mostro como a fruticultura, uma agricultura baseada em maior quantidade de frutos e vegetais, poderia literalmente curar os seres humanos em todos os aspectos possíveis. Porque você vai parar para pensar, uma jaqueira produz jaca a 30 metros de altura. Uma jaca pode chegar a 30 quilos e ter 60 sementes. 60 sementes plantam mais 60 árvores de jaca que vão... A fruta cresce em 3D. O grão ou a vaca cresce em 2D. Para frente, para o lado. A fruta cresce para cima. Ela puxa nutrientes do solo, ela auxilia o equilíbrio hídrico. As árvores fazem muitas coisas para a gente. E a monocultura de grãos realmente desmata as florestas e causa vários prejuízos. Então, assim, eu não acho que seres humanos iam comer carne se a gente tivesse que matar o animal. E comer ele cru, comer ele sem sal, que nem todo animal na natureza que come carne, come, né? Então, se comesse, tudo bem. Vai dizer, ah, eu comeria um ovo cru, comeria uma carne cru, comeria um leite cru. O quanto você comeria disso sem os meios de cozimento, salgar, temperar, jogar açúcar no leite, todinho? Ia ser muito reduzido se tivesse algum consumo de proteína animal. E, obviamente, eu acho que isso seria benéfico à saúde humana, de acordo com a literatura médica científica. Porque a única dieta que foi mostrada a nível científico de prevenir e até mesmo capaz de reverter diabetes tipo 2, doença cardiovascular e câncer, dependendo, obviamente, do estágio da doença. Mas o Ornish, que é o cardiologista mais famoso do mundo, talvez, publicou em 1990 que ele conseguia reverter doença cardiovascular, que mata 40% da população mundial, simplesmente com uma dieta baseada em plantas. Não existe isso com dieta rica em carne. Não se mostra isso. E ele publicou a mesma coisa para câncer de próstata. Publicou a mesma coisa para telomerase, que é a enzima do envelhecimento, a enzima da juventude. Publicou a mesma coisa para 500 oncogênese, ou seja, 3 meses em uma dieta planta base, mexe 500 oncogênese protegendo você do câncer. Aí, publicou para câncer de próstata, por exemplo, 3 meses de uma intervenção de uma dieta planta base, o seu sangue se torna 8 vezes mais potente em inibir o crescimento do câncer, se você está em uma dieta planta base. 8 vezes mais. Mas é por benefício da planta base, ou é porque não tem carne, e a carne que é o grande vilão? Então, na minha opinião, são os dois. Porque as plantas, elas têm o que a gente chama de fitonutrientes. São compostos bioativos que ligam um monte de coisa no nosso organismo. Então, esses compostos bioativos são, desde 1960, na literatura, muito famosos por ter atividade anticancerígena, anti-diabetogênica, anti-tudo, anti-envelhecimento. Eles fazem um monte de coisa. Porque ao longo de milhões de anos, a gente desenvolveu o consumo, consumia primariamente plantas e também tem um chamado na ciência xeno-hormesis, xeno-hormese. As plantas produzem os próprios agrotóxicos para elas. Ou seja, o licopeno do tomate, que dá a cor vermelha, a antocianina da amora, que dá a cor roxa. Cada planta produz um fitonutriente. Ela produz isso para se beneficiar, para se proteger dos ataques bióticos e abióticos. Ou seja, ela sofre ataque de um insetozinho, ela sofre ataque do clima, porque, pô, imagina, 40 graus na cabeça, ela não pode ir para a sombra. Ela é a sombra, né? Então, tipo assim, a gente se esconde da sombra quando está muito sol. Ela tem que tomar o choque na cabeça. Então, ela produz esses compostos horméticos para se beneficiar, para se proteger. E a gente faz xeno-hormese. A gente come a planta e liga mecanismos de prolongevidade e de resistência a estresse celular. Então, elas são muito importantes para prevenir todo tipo de problema, porque, realmente, a gente coevoluiu com elas. Nós somos o que nós chamamos na ciência higienista de os simbiontes das frutíferas. Ou seja, cada planta tem seu simbionte. A flor tem o beija-flor. A flor tem o inseto, a abelha, que vai lá e o que a flor faz? Ela é inteligente. A planta tem um cérebro. Ela produz o pólen e o néctar. O néctar é o que o animal vai comer. O pólen é o que ele vai se grudar. E quando ele vai comer em outra flor, ele poliniza. Então, o animal é obrigado a ajudar a planta sempre que ele se beneficia da planta. E a gente precisa delas. Nós somos os simbiontes das frutíferas. Por quê? Porque a gente evoluiu comendo frutas. Então, passou milhões de anos ali, a planta tem um cérebro e ela produz uma fruta cada vez mais. Elas brigam entre si tentando produzir uma fruta mais saborosa, mais gostosa, mais interessante pra você. Que ela vai ter um cheiro gostoso, uma aparência gostosa, uma cor, um sabor. Aí você fala, caramba, eu adoro manga. Prefiro comer manga. Vou comer mais manga se tiver mais manga disponível. Tanto é que chimpanzé na selva come mais figos. Que, na minha opinião, são uma das frutas mais gostosas do mundo. Se tem figo, eles são ripe fig specialists, como a própria primatologia sugere. Especialistas de figos maduros. Porque tem figo maduro, meu irmão, eles comem adoidado. E isso faz o quê? As sementes da fruta vão parar no seu intestino. Quando você vai defecar, você vai levar a planta a ser plantada em outro lugar. E aí você cria uma floresta. Assim. A gente tá... O meio ambiente também tá muito degradado por causa de falta de animais frugivos. Nós éramos feitos pra comer fruta e replantar a fruta toda hora que a gente defecava. Só que agora a gente não faz mais isso. A gente come comida inicializada, proteína animal, grão. Que a gente cozinha o grão. O grão era, na verdade, o órgão reprodutor da planta. O próprio feijão, ele tem o que a gente chama de antinutrientes pra intoxicar o animal. Pra falar, olha, depois que eu virei maduro, eu não quero mais ser consumido porque eu quero me replantar. Se você for ficar comendo toda a minha planta, como que eu vou me replantar? Vou morrer. O feijão vai morrer, não vai ter mais feijão. Então, ela cria antinutrientes pra inibir o animal. Se o animal tenta comer, ele passa mal. Aí a gente foi, aprendeu a cozinhar e... Entende? É toda uma logística da natureza por trás. Que, na verdade, é. Se a gente estivesse fazendo o nosso papel de simbionte das frutíferas, teria fruta pra tudo quanto é lugar, não existiria fome no planeta. É que eu vou fazer o nosso papel de simbionte das frutíferas.